Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o seu like Porque é muito importante mesmo E a série, a minha série, galera, ela não ia continuar Mas vocês me pediram muito pra me voltar com ela Então agora tá na vez de vocês deixarem muito like e comentarem Pra continuar a série, beleza? Então, meu, só vai continuar, só vai ter o próximo episódio Se vocês deixarem muito like Mas muito like mesmo, porque tem gente que esquece de deixar o like, galerinha Então, meu, arrebentem o botão de gostei E mandem pros seus amigos Porque só vai depender de vocês pra série continuar, beleza? Então eu conto com vocês pra continuar a minha série Senão vocês podem dizer adeus pro charutinho aqui Ai, o meu corpo Meu Deus, eu não me lembro de nada Na verdade Ai, as minhas memórias estão muito Muito diferentes Ai, o que aconteceu Comigo Ai, meu Deus do céu Ai, pera Eu tô Eu tô na vilha Eu tô na vilha Mas o que aconteceu comigo Ai Pera Eu tô morrendo de fome Ai, tá Agora tá um pouco melhor Tá Calma aí Deixa eu tentar Ai, as minhas memórias Ai, 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 ai Dói muito Dói muito da minha cabeça Quando eu tento lembrar de tudo que aconteceu na minha vida Calma Calma, eu tenho que conseguir Eu tenho que aguentar essa dor agora Eu tenho que conseguir aguentar Ai, a minha memória Pera Eu fui controlado por aquele cara Ai, o meu pai e o meu avô conseguiram me libertar E ai Eu pareço que sumi Eu pareço que eu fiquei desaparecido Todo esse tempo Ai, eu Voltei aqui É como se eu tivesse Nascido aqui de volta, sabe É como se eu Tivesse acabado de nascer Mas eu lembro das minhas Eu lembro algumas coisas Eu lembro da Mi, por exemplo Ai Eu lembro Do Caruto Ai, toda vez que eu lembro o nome de alguém Dói a minha cabeça Será que alguém me jogou aqui? Será? E tentou meio que apagar as minhas memórias? O que? Sharingan? Mas Mas o meu sharingan é muito Muito tempo que eu não uso o meu sharingan E meu rino é sharingan dourado E se eu quiser Eu posso até trocar Tensiga Tá Pelo menos as minhas habilidades Eu ainda consigo fazer, né Deixa eu ver certinho Usar o meu cajado Ainda consigo Beleza Consigo usar o shidor ainda Consigo Consigo Tá É o essencial Eu consigo sobreviver assim Beleza Beleza Tá Agora eu preciso descobrir O que aconteceu comigo Tá Deixa eu dar uma olhada Vamos ver Mas parece que tá tudo normal Parece que tá tudo como sempre teve Sabe Tipo A vida tava até igualzinha Como sempre teve E pera A gente não tava no meio de uma guerra Com os ototsukes E cadê eles? E cadê toda a destruição Ai Minha cabeça Toda Tudo aquilo Toda a destruição E tudo mais Cadê isso? Ai meu Deus do céu Quanta coisa Quanta coisa O que será que tá acontecendo? Ai meu Deus do céu Será que o tiozinho do Lama Tá aqui? Ah ele tá aqui Oi tiozinho do Lama Tudo bem? Ah Você Tudo bem com você? É Tudo Você pode me falar Que dia é hoje? Ah Hoje é 28 de maio Ah 28 de maio Tá E Tá mas Hoje é 28 de maio Tá Mas por que tá tão diferente? Que ano que a gente tá Tiozinho do Lama 2017 Ah Peraí Você tá falando que a gente tá em 2017? É Por que? Ficou louco agora? Tá E E Cadê o meu pai? Aonde que ele tá? Sei lá O meu avô Não sei Ai meu Deus O seu avô O seu avô faz muito tempo que ele morreu Ah Como assim? Ah E o seu pai tá escrevendo alguns livros Ah Meu pai escrevendo alguns livros? O meu pai O meu pai mal sabe ler Ai meu Deus do céu Eu vou procurar meu pai Eu vou procurar meu pai Meu Deus Como assim a gente Eu tô em 2017? 2017 foi Ano passado A gente já tá em 2018 Faz Sei lá Cinco meses Meu Deus O que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? A vida tá Tá muito calma Pra mim parece A vida tá muito calma Peraí Deixa eu ver uma coisa aqui dentro Ah Papai Papai Pera O meu pai não usa esse chakra azul Faz muito tempo Faz muito tempo mesmo Calma Deixa eu falhar com ele Papai Ah Eu não sou seu pai Ah Como não? Eu sou filho seu com a sarada Ah Filho meu com a sarada? Como assim filho meu com a sarada? Você não é meu filho É claro que eu sou Se eu não fosse seu filho Eu ia conseguir fazer isso Ah O Rasenga de Fogo Ah Como que você sabe isso? Só o meu filho sabe fazer isso Exatamente Porque Eu sou o seu filho Não Você não é meu filho Meu filho é bem parecido comigo Ele tem os cabelos amarelos É bem chato Como eu era antigamente Ele é Mais ou menos uma versão minha Só que pequena Hum Eu sou seu filho O meu nome é Charuto Ah Eu nunca ouvi falar de você Garoto Ai meu Deus do céu O meu sensei Foi o tio O vovô Sasuke Que é o meu avô Ah O Sasuke? O Sasuke foi o seu sensei? O Sasuke já não volta pra vila Faz muito tempo Ele Meio que teve outros planos E tudo mais Desde quando eu era um garoto Não 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 Você foi treinado Pelo Sasuke Ele foi seu sensei Ele até te deu essa espada Ah Eu não tenho uma espada como essa Mas pelo visto Realmente o Sasuke te treinou Porque essa é a espada Que ele usava quando era mais novo Ai meu Deus do céu Tá Olha isso Olha o meu olho Olha o meu olho Ah Que tipo de Dojutsu é esse? Esse daqui é o Hinei Sharingan de Horário E ele é muito poderoso Muito poderoso mesmo Ai meu Deus Tá Pelo visto você é um jovem bem poderoso Pela sua idade né Mas Você vai ter que entrar na Academia Ninja Como qualquer outra pessoa E as aulas de 2017 Vão começar Acho que semana que vem Ai você pode ir pra Academia Ninja Tudo mais Tá bom? Buxa Não tô entendendo Você era o meu pai Olha da onde eu venho Sabe? Você era meu pai Tá vendo essa bandana aqui na minha cabeça? Foi você Que me deu Foi você que me deu Essa bandana Ela realmente era minha Pera Você tá querendo me dizer que Eu realmente era o seu pai Da onde você veio? Sim Você era meu pai E a Charada era minha mãe E O vovô Sasuke era meu avô E o Naito meu avô Eu treinei com meu avô Sasuke Durante muito tempo E tava tendo uma guerra Contra os Otchutsukes E aconteceu muita coisa Muita coisa mesmo Tá garoto Eu não te conheço Mas Eu vou meio que Acreditar em você Porque eu acho que você não estaria tão desesperado Se isso realmente Não fosse verdade Sabe? Então eu acho que eu tenho uma teoria Que pode ter acontecido com você O que? Você pode ter Meio que sido jogado em uma das fendas temporais E vim ter parado nessa dimensão Sério? Será que isso aconteceu realmente comigo? Mas então Eu posso voltar então, né? Eu posso voltar então Sinto lhe informar Mas Só quem tá no limbo Pode Abrir essas fendas temporais Então Realmente Você não vai poder voltar Você vai ter que começar uma vida do zero aqui Eu posso te ajudar Eu posso meio que pagar As suas contas Enquanto você é criança Posso te acolher em casa E tudo mais Mas Quando você ficar um pouco mais adulto Você vai ter que trabalhar por conta própria Tá bom? Tá Eu vou dar uma pensada Tá bom? Meu Deus Pera Tu quer dizer que O Boruto Nem é meu pai O vovô Sasuke Nem é Meu avô aqui Eu realmente não sei o que eu posso fazer Eu realmente Será que eu não consigo voltar? Será que eu vou ter que recomeçar uma vida Totalmente do zero aqui? Isso não é possível Não pode estar acontecendo uma coisa dessa comigo Não pode estar acontecendo isso comigo Não pode Tá Eu tenho que dar uma pensada Eu vou fazer uma vida aqui então Mas eu tenho que continuar tentando voltar pra minha linha temporal Porque se eles realmente estiverem em guerra Eles vão precisar de mim Então eu vou treinar meu máximo O meu renegan E eu vou ver o que eu consigo fazer Meu Deus do céu Quanta coisa Quanta coisa